E desde a última sexta-feira você tem acompanhado aqui no canal GOV a nossa cobertura especial dos diálogos amazônicos e da cúpula da Amazônia, lá em Belém, no Pará. Mas você sabia que para que todo esse conteúdo chegue até você tem muita gente envolvida por trás das câmeras? Confira aí na reportagem. Diversidade. Por definição, significa variedade, multiplicidade. E isso o canal GOV leva muito a sério. E como não poderia ser diferente, assim foi a nossa cobertura dos diálogos amazônicos, realizados em Belém, no Pará, entre os dias 4 e 6 de agosto. Nossas equipes de reportagem, enviadas especialmente para esta cobertura, conversaram com a sociedade civil e autoridades do governo federal e detalharam para você, telespectador, tudo o que estava sendo discutido e pensado para o futuro da região amazônica. A gente vai falar agora com o Mauro Rufino, que é o coordenador do Observatório Regional da Amazônia. Ministra, boa noite e obrigada pela sua participação novamente. E não paramos por aí, pois se o assunto é importante para a população, então é importante para a gente também. Rodamos a cidade de Belém para mostrar outras ações do governo federal, como o anúncio de investimentos em ciência e tecnologia e a divulgação do censo indígena. Dias 8 e 9, com o início da Cúpula da Amazônia, governantes de várias partes do mundo foram recebidos pelo presidente Lula. E nós estávamos aqui, bem atentos, em Belém ou em nossos estúdios em Brasília, transmitindo tudo em tempo real na televisão e na internet. Foram mais de mil minutos ao vivo, 12 entrevistas exclusivas e muitas reportagens. E todo esse conteúdo foi disponibilizado em nosso site de distribuição. Para que tudo saísse perfeito no ar, a empresa Brasil de Comunicação disponibilizou 45 profissionais da área operacional, garantindo a qualidade de áudio e vídeo aí na sua telinha. O nível de profissionalismo dos funcionários da EBC, da GOV, é de excelência. Tanto no nível de operacional, como jornalístico. E nós temos o maior prazer, como encerramos agora essa transmissão, com todos os setores de coordenação, de todos os lados, dizendo que foi realmente a melhor transmissão que já foi feita nos últimos tempos. Entregamos mais do que era esperado. O canal GOV é o povo brasileiro na televisão, são as políticas públicas na televisão, é serviço para o povo brasileiro e a gente vai estar onde a notícia está. Nosso time bem unido e se dedicando bastante, né, Ana? Parabéns para toda a equipe, né? TV é isso, é equipe. Ninguém faz TV sozinho. É verdade.